Eu sou Helio Paes, formado em Educação Física, formado em Fisioterapia, formado em Pedagogia e tenho uma grande experiência em algumas modalidades esportivas. Trabalhei no alto rendimento, minha base foi o atletismo, tivemos grandes atletas na minha época como Robson Caetano, Referência, Joaquim Cruz, Zequinha Barbosa, depois nós fomos para o vôlei. No vôlei também tivemos a satisfação de trabalhar com a geração olímpica do Brasil, com Tandio, Giovanni, Carlão, Maurício, entre outros. Chegamos aí à conquista de vários campeonatos e o Brasil trouxe aquela medalha de ouro que foi fundamental. E aí a minha ida para o futebol. Nesse período, quando eu fui para o futebol, eu ainda trabalhava como fisioterapeuta, tanto no vôleibol e no início do futebol. A minha ida para o futebol foi no Clube Atlético Mineiro. Em 99, nós fomos vice-cantões brasileiros. Muito interessante essa experiência como fisioterapeuta. Daí, no Atlético Mineiro, eu já tive a satisfação de ter trabalhado com grandes atletas, entre eles, pentacampeões como Beletti, Gilberto Silva. Em 99 também foi onde eu fui o fisioterapeuta do nosso treinador, aqui de Ribeirão Preto, que é o Alexandre Galo. Inclusive, o auxiliar dele, também o Valdir, eu fui o fisioterapeuta deles. Depois do Atlético Mineiro, exercendo ainda a fisioterapia e aí já a transição, eu tive a grata satisfação de me transferir para o Lyon da França. E aí começou a minha jornada pela Europa. Então, lá eu conheci grandes atletas, como Juninho, Caçapa, e fiz parte daquela geração lá, são mais de cinco títulos do campeonato francês. Eu participei lá com a maioria do grupo, são dois triunfos franceses lá no campeonato. E, mais importante, comecei também a ter um entendimento realmente do profissionalismo. Ou seja, pegar o profissionalismo do voleibol e aí nós começamos a entender de uma forma muito maior o que realmente é o profissionalismo no todo. E aí, de lá, eu me transferi para a Alemanha, fazendo a transição de alguns atletas no Schalke da Alemanha e passei a ser o preparador físico após três meses fazendo a transição. E aí eu participei de... a grata satisfação de participar de duas Champions League e participar principalmente da base de grandes atletas, inclusive um que é meu amigo até hoje, que é o Manuel Noia, que foi agora campeão mundial e eu passei as felicitações para ele. E ele ficou muito satisfeito também de chegar a mais um título, né? Assim como quando teve aqui a seleção da Alemanha, foi muito interessante essa experiência que eu tive na Alemanha. Depois trabalhei também no Galatasaray da Turquia. E aí, de volta ao Brasil, trabalhei em clubes lá do Nordeste, com o Alexandre Galo. Então, aí, nesse momento, em 2012, nós fomos aí convidados para fazer parte da CBF, né? Onde eu fui coordenador de todas as categorias da base do Brasil e também coordenador, principalmente, da nossa seleção olímpica, que foi a campeã mundial, né? Uma medalha que o Brasil ainda não tinha no futebol. Então, eu tive a grata satisfação de trabalhar com eles até seis meses antes. Depois, logicamente, que todo mundo sabe da história, que nós saímos lá da CBF. Depois de lá, eu me transferi para o Cruzeiro, onde eu fui coordenador de todas as categorias de base. Inclusive, fiz parte de um grande projeto lá do Cruzeiro, no futebol feminino. De lá, nós fomos... O Galo também me convidou para trabalhar no São Caetano, no qual nós somos campeões aí da Série A2. Então, essa experiência que eu tive em várias modalidades esportivas, tanto como fisioterapeuta, como preparador físico, me trouxe várias áreas de conhecimento, principalmente, pensando em prevenção de lesão, pensando em performance dos atletas. E aí, nós criamos realmente um trabalho totalmente voltado, principalmente, para as individualidades dos atletas, as capacidades que eles apresentam naquele momento do trabalho. Então, todo esse currículo deixado para trás, eu acho que hoje me faz uma pessoa que está aqui, realmente, para tentar fazer o melhor para o Botafogo. Porque o Botafogo é muito grande. Eu tive a felicidade também de trabalhar com o Raí. Então, no momento que eu trabalhei com o Raí, o Raí me falou muito desse clube, principalmente dessa cidade e desse povo apaixonado que é aqui de Ribeirão Preto. O trabalho passa a ser diferenciado porque a minha formação de fisioterapeuta e a minha formação também de preparador físico, principalmente pensando em performance, ela integra conhecimentos de várias linhas de trabalho. Então, existem as linhas de trabalho da Austrália na fisioterapia de performance, existe a linha de performance da Alemanha, de preparação física. Então, juntando todas essas informações, eu tentei criar de maneira simples, de maneira direta, adaptar todo esse trabalho ao meu conhecimento, às necessidades que cada atleta realmente precisa. Porque nós sabemos que o goleiro é um atleta que precisa de uma demanda de trabalho diferente, de um zagueiro e, mais ainda, às vezes nós temos dois atacantes e esses atacantes são diferentes. Mesmo sendo diferentes, eu tenho que realmente ter esse conhecimento dessa diferença e saber o que esse atleta traz até aquele momento que eu vou executar o treinamento para que eu possa realmente preparar esse atleta para ele representar da melhor forma o clube e, principalmente, ele ter condições de atender todas as demandas que vão ser impostas a ele nos jogos. Esse atleta salta, esse atleta muda de direção, esse atleta toma decisão, esse atleta vai para frente, vai para trás, etc. Então, todas essas demandas incluídas, ela precisa que esse jogador esteja preparado no melhor possível. E o que é estar preparado no melhor possível? É realmente ele ser um atleta profissional. E para que ele seja um atleta profissional, não é só o treinamento. Ele tem que ser profissional num todo. Assim como os profissionais que estão ligados a esses atletas, também tem que estar ligado e focado, principalmente, nos objetivos que foram traçados aqui no grande projeto que o Botafogo apresenta. Tanto é que, desde o nosso diretor executivo, desde o Adalberto, desde o Galo, à medida que nós tivemos as primeiras reuniões de apresentar o projeto, de desenvolver, todos os profissionais têm que estar com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, em todo momento. Eu acho que só dessa forma nós conseguimos integrar os setores e os atletas entender essa relação que nós queremos fazer o melhor para eles, para que realmente, na sua estreia, eles atinjam o melhor possível nesse período que nós estamos passando aqui. É um trabalho individualizado e diário, porque o atleta apresenta as suas características e o atleta também tem mudanças sazonais. Esses atletas apresentam mudanças, às vezes, que eles chegam no treinamento e, feito um mínimo de avaliação, um mínimo de critério de trabalho, já se percebe que esse atleta, às vezes, ele não está no seu melhor. Outros atletas, não. Às vezes, eles precisam de fazer coisas até separado. Então, esses trabalhos divididos de forma integrada, nós juntamos todo esse processo para que, quando ele fizer parte técnica, quando ele fizer parte tática, ele realmente, naquilo que for solicitado, seja para fazer uma finalização, seja para fazer qualquer parte de fundamentos, ele realmente consiga realizar tudo aquilo que for proposto. E o mais importante, ele dar continuidade aos trabalhos diários. Até esse momento, nós já fizemos 13 grados de treinamento, em apenas 8 dias. Isso daqui, para nós, é muito importante, para nós conhecermos mais esses atletas e entendermos o padrão que se encontra o grupo. O que seria um padrão? Existe um padrão individual e existe um padrão normal do jogo de 90 minutos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava na CBF, então, eu conhecia todos avaliando. São quatro campeonatos, campeonato francês, campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato espanhol. Então, eu sabia as características que aconteciam de cada posição e de cada atleta, no resumo geral. Então, vamos considerar aqui. Simples, em corridas em alta velocidade dos laterais da França, corridas em alta velocidade dos laterais da Alemanha. Então, nós tínhamos todo esse trabalho, essa comparação, e isso é importante, porque nós temos que ter esse entendimento para saber que, na série A1 do Paulista, nós temos características diferentes de uma série A2, de um campeonato brasileiro. Então, conhecendo essas características, é que nós temos que preparar esses atletas para que eles estejam, no momento que for solicitado, em condições ótimas de trabalho. Eu posso considerar que o nível dos atletas que estão chegando, independente do nível físico, o mais importante é que eles estão entendendo o projeto. Estão entendendo, realmente, que todos aqui trabalham seriamente. O nível de profissionalismo que esses atletas estão também trazendo para nos agregar, está sendo muito bom. Eu estou muito contente com isso. Do outro lado, o que nós temos que entender é o seguinte, que eu sempre falo, que o preparador físico, no início de qualquer trabalho, ele parece desse tamanho. E aí vai afunilando. Então, é como se fosse uma pirâmide. Eu estou lá embaixo, essa pirâmide vai crescendo e vai afunilando. A questão técnica, tática, uma série de coisas vai aumentando. Ou seja, então eu começo grande. Quando eu chego no jogo, eu não quero nem aparecer na preparação inicial para o jogo, que é o aquecimento tradicional. Eu não quero nem aparecer, eu não estou lá. Então, eu tento fazer isso. Onde? No início, a pirâmide, eu sou grande, eu vou montar uma base para esses atletas. Depois, é o contrário. Começa a base atlética e tática. Técnica e tática. Então, a base da pirâmide começa a subir. Então, é isso que eu entendo. E dentro dessa preparação, os momentos que nós temos para agregar qualquer sessão a mais de trabalhos, essas sessões têm que ser muito bem pensadas, muito bem organizadas, e que ela tenha fundamento. Vou dar um exemplo. Às vezes, nós temos alguns fundamentos básicos de recuperação, que ela vai interferindo na velocidade do atleta, e que ele faz na sua recuperação. Então, não há necessidade, às vezes, de você treinar a velocidade, se antes, se na recuperação, você consegue fazer um trabalho que vai melhorar a velocidade dele automática. Então, não é treinar força, mas é preparar, e como preparar esse atleta para treinar força. Então, o que nós buscamos realmente é qualificar e não quantificar trabalho. Porque, quanto mais eu qualifico o trabalho, mais eu vou ter tempo de recuperar esses atletas, principalmente nesse momento. Semana que vem, nós vamos ficar uma semana no hotel. De segunda a sábado, nós já vamos começar a aumentar a pirâmide tática e técnica. E aí, eu até conversei com o grupo hoje. O mais importante é eles terem esse conhecimento. Que à medida que for escolhido 10 atletas, 11 atletas, e os demais? E os demais? Nós não podemos ficar enchendo linguiça. Então, é eu que tenho que ter um entendimento para que esses atletas, que não vão estar fazendo parte tática em um determinado momento, em uma sessão de treino, o que eu vou fazer com eles, para que eles ganhem também. Então, quando o momento, um outro momento que ocorre às vezes, é que esses atletas vão estar fazendo uma parte técnica. E os demais? Então, é esse jogo, vamos dizer assim, esses ajustes, para que nós possamos estar todo mundo trabalhando em cima das suas necessidades, ela é fundamental. Agora, nessa semana específica, onde tática e técnica funciona, quanto mais esse atleta estiver recuperado, porque ele vai usar muita parte cognitiva. Então, quanto mais recuperado, mais ele vai conseguir tomar as decisões e ter um entendimento do que o galo vai passar para eles. Então, isso é fundamental. Principalmente a recuperação deles, para fazer o desenvolvimento tático e técnico. resumindo assim, o objetivo desta uma semana de concentração, seria isso, a recuperação deles, a alimentação deles, ficar focado nisso daí, para ter uma semana tranquila de trabalho? Sim, eu penso que eles estão focados desde o primeiro momento que eles me conheceram. Eu acho que assim, o foco eles não perderam em momento nenhum. Mas o mais importante vai ser realmente, nós temos um conhecimento maior em relação à recuperação deles, porque lá eles vão ter várias alimentações, eles vão ter o momento deles realmente estarem muito mais preparados para essa recuperação, treinamento, ou seja, estímulo e descanso, do que eles se deslocarem de uma forma, às vezes, para a sua casa, que às vezes vão estar lá com a sua família, etc. Não sou o contrário disso, mas eu acho que esse momento, ele é fundamental para que a gente entre na última semana muito preparado para a nossa estreia. Até um entrosamento maior seria o essencial desse período, entrosamento assim, você conhecer melhor seu companheiro no quarto, conversando. Eu acredito sempre que essa relação que o atleta tem, no momento que ele fica na concentração, eu acho fundamental. Por quê? Nós temos atletas com mais experiências, nós temos atletas que já foram campeões, atletas que já participaram principalmente nesse campeonato que nós vamos fazer, que é uma série curta, são 12 jogos apenas. Então, esses atletas de experiência podem passar muita coisa, e até o exemplo deles nesses dias, eu acho que são fundamentais também para agregar aqueles outros atletas novos. Às vezes, nós temos atletas que participaram, às vezes, não no Campeonato Paulista, que ele é diferente, participaram do Campeonato lá do Nordeste, nós temos atletas que participaram do Campeonato do Sul, e aqui como o Brasil é muito grande, nós temos muita variação de campeonato. O Campeonato Carioca é um campeonato que é caracterizado por mais técnico, aqui no Paulista é técnico, mas também com mais intensidade, no Sul já é mais intensidade, e outra coisa, o nível também do Campeonato Paulista, ele é considerado um campeonato muito mais equilibrado do que talvez que se divida, às vezes, vamos colocar lá no Sul, nós temos lá, logicamente que temos grandes clubes lá também, mas como referência de brasileiro, nós temos dois grandes clubes, em Minas a mesma coisa, então aqui eu acho que o equilíbrio é muito maior. Então, essa semana que nós vamos ficar lá, eu acho que assim, nós vamos agregar mais detalhes, reconhecer mais esse atleta, e essa relação deles é fundamental. O que eu gostaria de deixar aqui para vocês, é principalmente que, nesse momento, o Botafogo passa por muitas mudanças. E essas mudanças, além da estrutura, além do projeto que nós temos, é que todos sejam profissionais, todos tenham o mesmo foco, o mesmo objetivo. Nós estamos precisando de pessoas que realmente somem, somem, porque esse é o momento de realmente resgatar. Esse é o momento de fazer a diferença. E para fazer a diferença, todos têm que pensar nesse profissionalismo. E nós vamos chegar lá, podem ter certeza.